Qual é o impacto de não ter o Conselho Nacional de Proteção de Dados funcionando? A maior perda que existe é para o próprio ecossistema de proteção de dados. O Conselho tem um papel de representatividade multissetorial, que significa dizer que num assunto tão inédito, tão inovador como a proteção de dados, é importante o regulador ouvir a opinião da sociedade. Essa opinião, claro, que ela se faz através de consultas públicas, da participação direta, mas o Conselho exerce um status diferenciado, um locus diferenciado, para que as informações, o conhecimento, a experiência e as dores da sociedade sejam traduzidas através dos respectivos representantes e levadas de maneira mais qualificada para a NPD. Então a perda maior que se tem com a ausência de funcionamento do Conselho é essa perda de interação, de integração, de troca de experiências e de uma percepção mais próxima da realidade dos problemas que a implementação prática da Lei Geral de Proteção de Dados acaba acarretando. Então, para mim, o maior problema é justamente esse. Fora a alta qualidade dos conselheiros, que também é uma massa encefálica, digamos assim, muito valiosa e que não está sendo aproveitada. Mas o senhor falou, o que pode ser feito? Porque desde o 2022 não tem uma reunião. O que pode ser feito de maneira imediata? Olha, infelizmente, não há muito que possa ser feito, porque o desenho regimental do Conselho depende da participação do governo federal. Então o governo precisa indicar os seus membros, desde o presidente, nós estamos sem presidente, até o seu vice-presidente e os demais conselheiros que são representantes do próprio governo federal, para que a gente tenha coro mínimo de funcionamento. Sem esse coro, não há literalmente nada que possa ser feito. Falta o governo se posicionar, é isso? Falta o governo se posicionar e eu penso até que a própria NPD poderia também promover algumas ações. Ela já promoveu uma movimentação interessante, que são os editais de convocação para indicação de novos conselheiros. Mas talvez a NPD pudesse, eventualmente, convocar alguns eventos públicos e convidar o Conselho de maneira informal. Talvez seja uma forma de pressionar, mas é apenas uma sugestão em função da completa incapacidade jurídica de se fazer alguma coisa em relação ao Conselho. O senhor colocou que as ações fiscalizadoras da NPD acabam, ficaram muito em cima de órgãos públicos, né? Que dos seis processos, cinco são de órgãos públicos. O senhor disse que é injusto, mas o órgão público não paga a multa. Quais são as consequências? Por que que é injusto? Eu digo que é injusto porque eu penso que o órgão público é o que mais, o setor público é o que mais carece de orientações e regulamentações orientadas para as complexas dificuldades que eles têm de acomodar tantas legislações. Não somente a LGPD, mas a Lei de Acesso à Informação, outras normas também são aplicáveis ao setor público. E nessa ausência de orientação, talvez seja o setor que mais depende de um apoio do regulador. Então, promover a fiscalização é um dever da NPD, mas esse dever poderia ser transmutado em uma maior contribuição, uma colaboração. Ouvir e convidar o setor público para dialogar em relação às suas dificuldades de implementação. Até para que a NPD, como autarquia que é, possa sugerir, por exemplo, ao governo federal, sugerir ao Congresso, maior amplitude de orçamento para o setor público. É uma proposta que pode ser uma sugestão da NPD, como autarquia que é. Ela pode participar desse tipo de interação com o Congresso. E, no entanto, não há essa mão dupla. O que existe é uma fiscalização detectando apenas as falhas que existem. Elas existem. Talvez a injustiça não seja do ponto de vista jurídico, porque os órgãos, de fato, violam a legislação. Mas talvez houvesse uma injustiça no sentido mais social, de trazer primeiro uma perspectiva de acomodação para depois buscar a punição. Até porque não se educa ninguém por punição. A educação vem por cultura, por conscientização. Talvez seja isso que esteja faltando. A NPD está funcionando como se gostaria que funcionasse? Os dados pessoais dos brasileiros estão sendo protegidos? Eu não vejo isso com muita clareza, não. Acho que a NPD faz o que pode com o pouco orçamento que tem. Mas, de fato, o desafio é muito grande. Ela precisa de uma estrutura melhor de funcionamento. Tanto administrativamente, o conjunto de servidores é muito pequeno para dar conta do recado, como também do ponto de vista orçamentário. O orçamento é muito raquítico. A NPD, veja, todas as agências reguladoras cuidam de um setor. Elas são agências setoriais. A NPD é a única autarquia que cuida de todos os elementos da sociedade, tanto em nível horizontal como vertical. Ela fiscaliza e regulamenta União, Estados, DF e Municípios, pela perspectiva vertical da federativa. E ela também fiscaliza, de ponto de vista horizontal, poder judiciário, poder legislativo, poder executivo e sociedade, ambiente privado. Então, o desafio é muito maior do que as condições que ela tem hoje para atuar. Então, realmente, ela não entrega nem metade do que deveria. Falta interesse ao governo fazer com que a NPD funcione? Eu já não saberia dizer se é uma falta de interesse ou se é uma falta, talvez, de organização. Mas o que falta, de fato, são melhores condições. Então, acho que isso tem que ser colocado em perspectiva para que a NPD possa trabalhar minimamente com o que ela tem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.